Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre três tipos de sapato que todo homem deve ter Se você tá estranhando aí o lugar onde eu tô, tô num lugar bem diferente Se a imagem tiver meio estranha, releva, eu tô aqui no YouTube Space, mas eu acho que eu não consegui me dar muito bem com esse monte de luz aqui Não sei se eu consegui fazer a parada certa, beleza? Então, se não tiver tão legal assim, foca no conteúdo e segue o baile Primeiro tipo de calçado que todo homem deve ter é um tênis branco, já falei sobre tênis branco aqui no canal Cara, o tênis branco, ele é muito versátil, dá pra você usar numa pegada esportiva, numa pegada casual Dá pra você ir também num ambiente que não é tão informal, dá pra você usar o tênis branco porque ele fica bom de calça jeans Com calça de sarja, com costume, enfim, o tênis branco, eu já gravei um vídeo aqui no canal de como usar tênis branco Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, cara, vai lá dar uma olhada, eu acho que tem outro vídeo Ah, tem dois vídeos aqui no canal, porque tem um outro também que eu monto looks com tênis branco Acho que eu monto uns 4 ou 5 looks com tênis brancos, tênis branco, no caso Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, cara, vai lá, dá uma olhada que vai abrir a tua mente aí E você vai chegar à conclusão, junto comigo aqui, que você precisa de um tênis branco Segundo tipo de calçado é a bota, cara, a bota, ela é o tipo do calçado que ela vai ficar no meio termo ali Do formal e do informal, sabe? Você não vai ficar tão informal, ao mesmo tempo que você não vai ficar tão formal, mas você vai ficar muito estiloso E isso, independente do modelo da sua bota, pode ser uma work boot, pode ser uma Chelsea boot, pode ser uma yellow boot Se você quer saber mais sobre como usar botas masculinas, tem um vídeo aqui no canal, cara, aquele vídeo Eu acho que é um dos vídeos mais completos, que eu peguei um assunto e falei, cara, de uma maneira muito completa Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, vai lá, dá uma olhada que você vai, né, abrir a sua mente aí das maneiras que você pode usar a sua bota E aí eu tô falando aqui, né, que ela fica entre o formal e o informal Porém, a Chelsea boot dá pra você usar de uma maneira bem formal e fica legal Então, assim, tá aí um tipo de calçado que todo homem deve ter Antes do terceiro tipo de sapato, cara, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, chegou por causa do título, da thumbnail Cara, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E aproveita e já curte esse vídeo, que aí você vai fazer o YouTube entender que esse canal produz vídeo relevante E aí ele vai mostrar pra mais gente, beleza? Terceiro tipo de calçado que todo homem tem que ter é um tênis esportivo Cara, não tem nada pior do que ver alguém na academia, correndo, sei lá, praticando algum tipo de esporte Com um tênis que seja um tênis casual ou com um sapato Cara, eu já vi caras na academia treinando com sapato, sabe? Sapato de camurça Eu já vi isso e cara, não tem nada pior Porque passa uma imagem de um cara que tá totalmente desatualizado, sabe? Um cara que não presta atenção em nada, desatento Fora que esse tipo de calçado, ele não vai te dar nenhum tipo de estrutura pra você praticar aquele esporte A pisada dele, enfim, pode te dar problemas de coluna, pode te dar vários problemas Além de você causar uma imagem que não é tão legal Cara, eu acho que eu não fui o único que já viu caras treinando na academia com sapato Se você já viu também, deixa aqui nos comentários Porque eu acho que eu não fui o único não Se você ainda não me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram Que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também Geralmente mostro alguns lugares que estão em promoção Ou algumas peças que às vezes vocês não estão achando Enfim, se tu curte esse tipo de conteúdo Tu vai se amarrar e me seguir lá também, beleza? E é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram Tchau!